Boa tarde, até aqui ele tem sido bastante satisfatório. É claro que, como eu já falei em alguns outros momentos, o ideal é que a gente já tivesse praticamente todos os atletas desde o início da preparação. Mas era praticamente impossível e também não é um privilégio só do Botafogo. Várias outras equipes também estão chegando aqueles atletas que disputaram Série B e algumas até Série A, chegando mais ou menos nesse mesmo período de dezembro. Então, cabe a gente procurar ser criativo e elaborar bem as atividades dos treinamentos de acordo com aquilo que cada atleta tem condições de trabalhar. Então, o primeiro grupo que chegou, a gente conseguiu trabalhar, dar uma base física boa, focamos muito nisso. Depois já começamos a realizar os trabalhos com bola. O grupo que chegou depois, a gente já teve que mesclar. A maioria trabalhou dois períodos, algumas sessões de treinamento com bola, outras sessões mais específicas com o Emerson Booking. E a gente já vai para o segundo jogo treino, colocando para jogar alguns jogadores que chegaram um pouco depois. Ainda restam alguns poucos para chegarem no clube e também em condições de fazer já essa movimentação de jogo treino. Mas, tirando abaixo aí do Evertheleno, que teve uma lesão, mas hoje vai ser feito o exame. Tomara que tenha tido uma boa recuperação. A gente já tem ele à disposição aí, pelo menos dentro de uma semana, dez dias. E o Marcos Martins, que também sentiu, mas também não é nada tão grave. Tirando essas duas situações aí, de um modo geral, todos os atletas vêm correspondendo bem àquilo que a gente tinha de expectativa em relação a isso. O Léo, a gente percebeu que todos os jogadores, alguns deles atendem, por exemplo, já conhecem o seu estilo de jogo, já sabem a sua forma de trabalhar. Com o elenco que você conseguiu trazer para o Botafogo, aquilo que você conseguiu juntar aqui, hoje você já consegue identificar um esquema tático com esse perfil de jogadores que chegaram? Até completando a pergunta do companheiro, a gente ainda não tem, digamos assim, um time base. A gente contratou, é claro, que dentro de uma ideia de jogo, as contratações foram feitas em cima disso aí, e é claro que nem todos os jogadores estão em termos de característica dentro daquilo que a gente imaginava, mas a maioria sim. Então a gente já tem uma ideia de jogo, a gente já está passando isso para os jogadores, eu acredito que nos últimos dez dias antes da estreia, aí sim a gente já deve ter uma base ali para trabalhar em cima dessa base, e é claro que a gente vai respeitar muito aquilo que a gente está vendo no campo, nos treinamentos, nos amistosos, para a gente escolher o time para estrear no dia 18 contra o Bragantino. Mas, em termos de formatação de time, a gente já vem trabalhando em cima de uma linha de quadro defensiva, nós temos volantes mais de marcação, que é o caso do Serginho e do Iria, temos volantes que já propõem, que saem mais para o jogo, o caso do Dionis e do Valfrido, o próprio Everton, que joga de meia e volante também, já é um jogador que tem a característica de sair um pouquinho mais para o jogo, e nós temos meias que trabalham mais por dentro, que são jogadores mais técnicos, o caso do Danielzinho, meias que fazem a beirada do campo, o caso do Wesley, o Lele, que está chegando agora também, que é o meia ponta, então nós temos assim dentro do elenco de jogadores, centroavante Bruno, o próprio Jay, que chegou agora, que daqui a pouco também já vai ser confirmado, já vai ser passado para vocês aí, então eu acredito que em cada posição aí nós temos dois atletas de um nível bom, e em termos de formatação tática, a ideia de jogo também é trabalhar no 4-2-3-1, variando por 4-4-2, dependendo do jogo também, podemos jogar até com três volantes, vai depender muito daquilo que a gente vai sentir deles dentro de campo, aqueles que estão no melhor momento, e também da característica do adversário. Léo, no primeiro jogo treino contra o Sertãozinho, você já pode contar com alguns jogadores contratados, como o Danielzinho, o Mascarens, na lateral esquerda, o goleiro Thiago Cardoso, entre outros também que tiveram oportunidade, o Moraes também, jogadores que chegaram recentemente no Botafogo, tem jogadores ainda para entrar no time, mas na lateral esquerda você tem dois jogadores contratados, o Peri, um jogador experiente, e o Matheus Mascarens, um jovem jogador. Existe a possibilidade de atuar aqui os dois juntos, um para o meio, uma na lateral esquerda, e quanto ao Mike, outro na lateral esquerda, que se estabou muito aqui na categoria de base do Botafogo, mas nunca teve uma oportunidade real no time profissional, mas eu percebo que você vem dando algumas oportunidades para o Mike, principalmente nos treinamentos, no jogo em Sertãozinho ele entrou no intervalo do jogo, no lugar do Mascarens, o Mike vem te agradando, é um jogador ainda para ser emprestado, ganhar mais experiência e voltar novamente para o Botafogo. Então, a questão daquela movimentação, a gente já conseguiu colocar alguns jogadores, principalmente os mais jovens, no caso do Danielzinho e do Mascarens, para já fazer uma primeira movimentação. Para amanhã a gente já vai ter a possibilidade de colocar mais quatro novos atletas, no caso do Naivo, do Jones, o William e o próprio Peri, já são jogadores que amanhã já vão movimentar pelo menos um tempo, esses jogadores já vão fazer uma movimentação. A questão de jogar o Peri e o Mascarens vai depender muito do momento de cada um, são jogadores com características da mesma posição, mas com características diferentes. Então, o Mascarens é um jogador jovem, de grande potencial, já jogou no Fluminense, jogou até na seleção brasileira de base, o Peri já vem com a sua experiência de vários campeonatos, de vários palmeiras que ele já disputou. Então, tudo isso, e a questão de jogar os dois juntos, a gente vai tentar colocar no treinamento, mas ali para essa posição, nós vamos ter a linha da frente dos dois, nós vamos ter o Eza e o Lele, que fazem bem essa função, mas pode ser que dependendo de uma partida ou outra, a gente possa utilizar isso, principalmente pelo lado direito, que a gente trouxe o Marcos Martins para a lateral, e veio o Diego Tavares, que faz a lateral, mas tem feito muito, fez muito isso no Paraná e no Havaí, como meia ponta, na frente do lateral. Se pegar os últimos 20 jogos dele, até começar com ele, 15 jogos, ele jogou na linha da frente. É uma possibilidade grande de a gente trabalhar com essa dobra mais pelo lado direito. Mas tudo isso, a gente vai tentar colocar em prática, em prática nos treinamentos. Em relação ao Mike, não conhecia, acompanhamos pouco, na época de base, acabou jogando pouco no profissional do Botafogo, o tempo dos treinamentos, embegradou, chamou a atenção, mas como a gente, o clube já tinha meio que definido que ele queria contratar dois jogadores, a gente ainda está conversando se é interessante manter ele no elenco ou dar um pouco mais de rodagem para ele para o possível retorno à Série C. Mas já se mostrou ser um bom atleta, um bom porte físico, conhece a posição. quando nós temos duas questões antagônicas aí, que acabam atrapalhando o desenvolvimento do teu trabalho, ou quando eu digo teu, eu digo o Botafogo. A antecipação do calendário, por causa da Copa, vai começar mais cedo do Paulista. E você tem jogadores que ainda estão chegando. Então, por exemplo, você não vai poder usar todo mundo nos três primeiros jogos de treino, talvez só no último, quando você tem a todos os jogadores da sua disposição, e isso vai acontecer poucos dias antes da estreia. Então, quer dizer, o desequilíbrio na preparação física, até tática e filosófica, ele existe. Como é que você está equacionando isso e como é que você pretende estrear? Com força máxima ou com algumas interrogações? Então, isso é uma realidade, como eu falei, que não é só o Botafogo, outras equipes também estão passando por isso. Mas, no resto da dúvida, é que atrapalhe. O ideal era se a gente já estivesse, nesse momento, procurando a definição de uma equipe base e focando em cima dela para dar entrosamento. Mas, nesses primeiros jogos treinos, até o jogo contra o Red Bull, a ideia é dar ritmo de jogo para esses jogadores. E ir no último amistoso contra o 15, aí, sim, a gente, pelo menos, já ter, digamos assim, 90% da equipe que vai estrear contra o Bragantino. E a gente, no dia a dia, com a nossa experiência, a gente vai sentir isso de cada atleta, como que ele está, em termos de entendimento do jogo que a gente quer, em termos de entendimento tático e também na questão física. É diferente o jogo de 90 minutos com a intensidade que é jogado hoje, que o jogador tem que dar de retorno ali para jogar tudo isso. Então, a gente vai tentar observar. A gente está equacionando isso também com os treinamentos, junto com o Emerson Burg, procurando sempre intercalar ali, na verdade, integrar o treinamento físico e o treinamento tático. Foram 16 contratações, o futebol você participou do processo ativamente, com o técnico da equipe, junto com a gestão de futebol. Queria ouvir em você se você está satisfeito com os anos que chegaram, se a montagem foi de acordo com o planejado, se tudo correu como vocês esperavam em relação à chegada dos jogadores ao volta-fogo. Sem dúvida. É claro que a gente procurou outros atletas também, mas aqueles que vieram para cá com certeza vieram com boa vontade e acredito eu que a gente conseguiu montar uma equipe competitiva. Porque futebol, agora a gente batendo papo ali com a direção, é muito simples depois dos resultados a gente avaliar e julgar, acertamos isso, erramos aquilo e tal. Mas nesse momento, eu acho que a gente, dentro da condição financeira do clube, a gente conseguiu montar uma equipe competitiva. Agora, futebol, já teve equipes que eu montei com a respeito do processo de montagem, tinha uma expectativa muito grande e não deu liga. como teve equipes que de repente não tinham uma expectativa muito grande e acabou encaixando. Porque quando você faz um trabalho a longo prazo, você tem a possibilidade de ir observando o que você fez de certo, o que você fez de errado e ir ajustando. Agora, para uma competição que você vai entrar, vai fazer 12 jogos, praticamente montou um elenco de 26 aí, talvez 16, 17 jogadores que estão chegando agora, ou ainda vão chegar. Então, depende muito como que vai ser essa sinergia entre eles, entre os jogadores. Mas, não resta dúvida que a gente, de um modo geral, dentro do orçamento do clube, que não é um orçamento muito alto, a gente conseguiu montar assim uma equipe competitiva. Espero eu que, dentro da competição, os jogadores consigam responder e isso que a gente está esperando deles. Analisando esse elenco, obviamente, que agora, com a grande maioria de jogadores já divulgados, o Botafogo agora, parece que ainda dá um tempo, segura alguma coisinha aí para o finalzinho da etapa de montagem. A gente percebe que na lateral direita, como lateral, você só tem o Marcos Martins. Inclusive, agora, com essa impossibilidade de contar com ele, você já está improvisando o Carlos Henrique lá. talvez seria essa ainda uma lacuna que você busca alguém com a mesma característica do Marcos, já que o próprio Diego Tavares é um pouco mais avançado, já não é aquele jogador de marcação. Seria esse o ponto que ainda falta para você conseguir ter dois jogadores em grande posição? então, na realidade, foram contratados dois laterais, o Marcos Martins e o Diego Tavares, sendo que o Diego faz mais que uma função. Até porque, dentro do orçamento apertado do clube, a gente teve que buscar alguns jogadores com características que consigam fazer mais que uma posição. É o caso do próprio Lerê, um jogador que joga de atratante e joga como meia. Então, a gente teve que fazer essas manobras aí. Mas nós temos também o Carlos, um zagueiro que joga de volante, joga de lateral também. Em algum momento, como no Palmeiras, acho que ele fez um ou dois jogos também nessa posição. Mas eu acredito que o Marcos Martins e o Diego Tavares consigam corresponder. Claro que a gente vai esperar um pouquinho mais aí. Umas duas ou três vagas nós vamos deixar em aberto porque pode acontecer alguma fatalidade. O Paulista tem esse número limite de inscrição e a gente sempre tem que deixar porque pode acontecer uma lesão ou alguma coisa assim com alguma posição que a gente tenha que buscar no mercado ainda. Então, vai ficar em aberto essas duas ou três vagas para dentro da competição até o último dia de inscrição para a gente ver o que vai fazer. Mas, pelo menos, para esse momento está definido que não vai contratar mais. a diretoria do Botafogo não anunciou oficialmente ainda o Jamie no Tricolor, mas ele trabalhou com você no Sampaio Correia em 2015. Já vem treinando aqui no Santa Cruz. Queria que você falasse um pouquinho do Jamie, as características dele. Por que você trouxe ele para cá, o Léo Monnet? o Jamie eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2015, onde a gente fez a campanha muito boa com o Sampaio Correia na Série B do Brasileiro. É um jogador que não só em razão de ter trabalhado comigo, mas a própria direção do clube gosta muito. Já tentou trazer em outros momentos. O jogador que foi muito bem no Oeste, Criciúma, já passou em vários clubes com bom destaque. jogador experiente e você não pode entrar em uma competição dessa com um nível de dificuldade tão alto como o Paulista somente com o Bruno. Estava bem encaminhado na vinda do Helder, mas acabou que surgiu uma situação de ano inteiro do Atlético-Oianiense e acabou que o Atlético-Oianiense emprestou o Helder para cá. Estou sendo emprestado para o Atlético-Oianiense. Então surgiu essa possibilidade de trazer o Jamie, foi um consenso, não só meu quanto da direção e eu acho importante no Paulista você ter algumas posições que não tem jeito, são posições chaves. Você tem que ter dois jogadores de um nível bom até porque são muitos jogos no intervalo curto de tempo. Então, se nós vamos pegar da primeira quarta rodada nós vamos praticamente fazer quatro jogos no intervalo de 11 a 12 dias. Então é importante ter mais que um atleta nessa posição. André, não sei se coincidência o Paulista mas o elenco que vocês estão formando tem alguns grupos de três jogadores ou quatro jogadores que jogaram juntos com o Santa Cruz. Outros dois ou três que jogaram juntos muito amplo. Outros dois ou três que jogaram contigo no Sampari. Enfim, eu digo grupos de jogadores que vocês estão juntando para formar um único grupo. Essa aposta é uma aposta de conhecimento, de entrosamento, de encaixe prévio em outras equipes ou é pura coincidência? Não, coincidência. Total coincidência. Espero que de alguma forma a gente possa tirar proveito disso aí. É claro que você pega na linha de defesa e você tem o Nailô e o Peri que já jogaram juntos no Ituano. Ajuda. Até por ter trabalhado comigo tanto o Nailô quanto o Plínio. O Nailô trabalhou comigo no Novo Iguaçu no Rio. Ele também ajuda. Já adianta um pouquinho o processo ali. O Thiago, o Lele, são jogadores que jogaram e o Bruno Moraes. O Thiago mais tempo, mas o Bruno e o Lele naquele ano que o Santa Cruz subiu, 2015 na Série B, foram muito bem revezando ali com o Grafite, com o Anderson Aquino. Foram jogadores então assim, mas foi puramente coincidência mesmo. Eu espero que de alguma forma a gente possa tirar proveito disso. Passa São Paulo iniciando aí na próxima semana. O Botafogo com a Série aqui no estado de Santa Cruz. Vai até facilitar um pouco mais até para você ter um contato direto com esses jogos. Vê possibilidade desse grupo também do sub-20 com a Estatação São Paulo de quem sabe pensar aí um, dois, três jogadores aí que pode ser destaque para integrar nesse grupo ou você acha que ainda o Paulistão não dá essa oportunidade de você apostar no jogo italiano? Não resta dúvida que é assim uma grande chance de a gente conhecer os jogadores. Por mais que a gente já tenha realizado alguns treinamentos com os juniores e de ter puxado um ou outro atleta para a gente conhecer um pouquinho mais, mas eles jogando a competição fala mais alto. A gente observar o comportamento deles no jogo, como que é a resposta de cada um em uma situação de pressão, como que eles vão dar essa resposta? Então, com certeza eu vou acompanhar o máximo possível dos jogos ou eu ou meus auxiliares que às vezes a gente vai coincidir e a gente tem que no dia seis mesmo a gente vai sair para fazer um biscoço contra o Red Bull. Então vai ter o jogo e um auxiliar meu vai ficar para acompanhar. A gente já tive a oportunidade de acompanhar o jogo do Campeonato Paulista. Gostei muito do zagueiro, do Léo Regora, o jogador que a gente vai comentar durante a copinha e o futebol a gente está com um grupo muito experiente e é importante que você tenha também jogadores jovens. Eu acho que essa mescla ela é interessante. Então se tiver algum jogador que quer se apresentar bem, tiver algum destaque, possivelmente vai fazer parte do elenco. A questão de jogar vai depender muito do dia a dia deles como que vai ser dentro do jogo do plantel.